oi está começando mais um vídeo no canal espero que vocês gostem curta comenta compartilha e não esqueça de se inscrever vamos para o vídeo então infelizmente a mansão de natal chegou ao fim só ano que vem vamos conferir as cenas que rolaram hoje mais cedo e agora ele se despedindo oi 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 A ganhadora do concurso está na casa ensinando todo mundo a bambulear. Será que eles conseguiram? Não é possível. Não dá. Gente. Nossa, impossível. Impossível. Como é que tem que ir nível? Gente, eu tô chocado. Não dá. Só porque a gente tá indo embora o Guarujá tá chorando, gente. Essa praia é tão bonita todos os dias, mas hoje essa cidade está de luto. Vai dar certo. Vai. Vai, tira o braço. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Se começa comigo, eu faço com o meu querido. Tchau. Parece que é difícil, tá? Só parece que é difícil. Porque, ó. Ó o pai, vai dar aula. Eles tentando bambulear. Será que conseguiram? Vamos tentar, né? A circunferência, ó. Ó, faz, Léo. Faz. Ó. 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 Mais rapidinho. Ei. 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 É ótimo estar na classe. Deixa eu mostrar pra vocês como que você vira um bambuleiro profissional. Não sei se é assim que fala. Calma. Primeiro tem que fazer os mazetes, ó. Tá todo mundo assim, ó. Deixando cair, né? Primeiro você vai te fazer o movimento. A circunferência dá assim. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Circunferência. Ó, ó. Ei. Ei. Isso. Rápido. Ei. Ei. Isso. Agora na classe. Eita. Vamos ver se a Ingrid já aprendeu. Eita péssima. Tá quase, tá quase. Nossa, quase que ficou um minuto. Eita. Mas eu não reborei. Isso é um chão. Rebo... Vai, 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 vai. Chorando, gente. Tô aqui arrumando as malas. Nós vamos embora hoje pra casa. Hoje acaba a mansão. Eu tô chorando porque... Gente... Eu odeio despedida. Tipo... Eu acabei de abraçar o W. Comecei a chorar. Eu nunca fui tão feliz na minha vida. Feliz não. Calma aí. Não é tipo que eu tô feliz. Vamos contradizer aqui. Esse é meu lado gêmeo. Meu lado de gêmeos. Eu tô triste. Porque tá todo mundo aqui no clima de despedida já. Tá todo mundo, tipo, triste e tudo mais. Acorda isso aqui. Olha isso aqui, cara. Último dia, meu garotinho. Nada melhor que o quê? Churrasquinho. Piscininha, amor. Um solzinho. Eu vou virar caixada. Tô no clima tropical hoje. Nada... No último dia, meu garotinho. Último banho da maçã. O que você... Hoje é tudo no último da maçã. Porque eu vou comer o último banho da maçã. Eu ia até pedir. Tá? Tô só esperando acabar com o último banho da maçã. Eu vou comer no último banho da maçã. E dar o... Até você vai embora, piscininha. Até você vai embora, cara. Se não chegou a hora, Gabi. Você vai vir aqui na foto? Mano, você mora praticamente com a Ingrid. Você vai estar lá em casa. Hoje ainda. Boa comer hoje. Vamos lá, não. Minha blusa? Por que vocês estão com a minha blusa? Foi a Vanessa com uma cabeça sem querer. Eu fui abraçar ela. Estava ali? Não, foi as coisas que eu joguei. Ela veio de costas e deu uma cabeça. É minha? É do peixe. Eu peguei na mala. Ela está com a minha blusa, peixe. Você também vai embora hoje. Ai, com Deus. Você não vai embora hoje? É, vou. Não, o dono da casa passou a casa pro meu nome. Porque ele viu que era carioca igual ali, sagaz. Ela falou assim, pô, pode ficar com essa casa aí pra você. Daí agora eu vou morar aqui. Vai lá, vai lá, vai embora. Nossa, velho, deve ser muito ruim pra vocês. Eu passei 15 dias aí. Eu me apeguei a todo mundo, velho. Mas não tudo. E eu ainda tô indo embora com oito tortinhas. Que eu não sou besta nem nada. E eu tô levando pra São Paulo comigo. Ih! Que vão mais tarde. E é isso. Eu nem vou ser muito saio hoje. Porque realmente eu tô muito, muito assim. Deixa eu encarar a ficha que acabou. Porque é uma loucura, mas é uma loucura que a gente ama muito. E muito obrigada a todo mundo que acompanhou. Todo mundo que tá mandando mensagem. O W! Fala comigo. Segura. E dala com Deus. Que Deus abençoe. Qualquer mensagem. Qualquer mensagem. Uau! Gente, tão indo embora agora. Eu e o Peixe. E sobrou a Ingrid, o WL e o Juliano aqui na casa. Ai. Gente, agora que a mansão já acabou de contar nosso segredo. Vários relatos arquéticos. A casa, a casa era fitness. Então só tinha comida saudável. Olha o que a gente fazia. Olha que sim, é trans. É. Ahahahah. Olha o peixe. Então é isso, meus amores. A mansão de Natal acabou. Só ano que vem. Vocês gostaram? Deixem nos comentários. Deixem nos comentários. E aí ... ... Tchau.